Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos aqui no encontro do Vale do Paraíba, o primeiro encontro do Vale do Paraíba, nós vamos entrar agora no auditório e vamos ver o que está acontecendo lá. Nós teremos uma abertura com o hino nacional e logicamente com a apresentação de Malcom Forst. O Brasil já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temos servir, vou ficar na pátria aqui, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. E nos pochá, pátria feita, sou o Brasil. Ouvir mão mais poderosa, sou poderes, o Brasil. Ouvir mão mais poderosa, ouvir mão mais poderosa, sou poderes, o Brasil. Brata gente brasileira, longe vai, temos servir, vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vão ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Não tem mais, sim, que as falanges apresentam nosso estilo. Nossos peitos, nossos braços, são muralhas do Brasil. Nossos peitos, nossos braços, nossos braços, nossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temos servir, vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Ou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já pagaram o nome em mim. O universo entre as nações, escondece a do Brasil. O universo entre as nações, escondece a do Brasil. O universo entre as nações, escondece a do Brasil. Grava gente brasileira, onde vai, temos servir, vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Ou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vamos nos sentar. Com grande satisfação, eu fui convidado para ser o mestre de Sionias, apresentar esse encontro monárquico e histórico pela sua realização aqui no nosso querido Vale do Paraíba, em São José dos Campos, agradecendo as autoridades que cederam os espaços, agradecendo aos organizadores, vamos nomear essas pessoas boas, e sobretudo agradecendo a presença de cada um, cada uma de vocês. Obrigado. Meu nome é Malcolm Forrest, como eu disse, e eu sou um amigo da Casa Imperial, dos nossos príncipes, colaborador e idealizador do evento, o do Programa Nacional, a Jornada dos Príncipes, que visa comemorar com dignamente, celebrar com muita alma, com muito amor, os 200 anos da proclamação da independência do Brasil, pelo casal imperial Dona Leopoldina e Dom Pedro I. E esse evento se integra no conceito da Jornada dos Príncipes, que é uma refação, uma rememória, uma rememorização do fato histórico, que foi a saída de Dom Pedro I, ainda príncipe, regente, do Rio de Janeiro até São Paulo, pelo Vale do Paraíba, parando nos poços, nas vilas, sendo amigo bem recorrido, recebido, e formando-se uma quarta de honra, que combinou com o grito do Ipirâmia, a independência do nosso país. Nós estamos vivendo um histórico, maravilhoso, de retomada das vias gloriosas que o Brasil sempre teve. Eu vou, então, apresentar agora a primeira palestra que será proferida pelo jovem Frederico Bazzana, da Nação Real Nacional. Ele vai falar sobre o movimento monárquico, o movimento, a atuação da Nação Real. É verdade? Com a palavra, vamos, por favor. Bom, obrigado, professor Malco. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade e dizer que eu me sinto muito honrado por estar compondo essa mesa, com os ilustres contrários, André Martins e Thiago Araújo. Eu não vou me estender muito, vou fazer uma apresentação bem breve do que é o movimento Nação Real e do que a gente almeja para o futuro também do movimento. O movimento Nação Real não é um mero movimento monarquista, mas também é um movimento monarquista que busca exaltar valores nobres e profundos para a pessoa e para o monarquista e para o militante. Esses valores são o nacionalismo, a tradição, a cultura, a caridade, a liberdade, enfim, valores que sempre compuseram o espírito brasileiro. Esse movimento busca trazer uma maior autonomia aos seus núcleos, não é uma mera intenção nos seus valores, mas também uma filosofia institucional. Prova disso é o que estamos presenciando aqui hoje. A nossa maior liberdade e autonomia dos nossos núcleos foi o que, sem dúvida alguma, nos fez capazes de realizar um evento como esse aqui no Vale do Paraíba. Acreditamos muito que a maior autonomia, a maior iniciativa das pessoas consegue, sem dúvida alguma, trazer inovações e fazer eventos inimagináveis. Prova de outros exemplos, como o que foi dado aqui, são as uniões que o movimento tem feito com outras instituições. Além da união com o Instituto Burke, que está bem evidenciado aqui na entrada, temos também outras uniões, como uma união com o coral de Poços de Caldas, principalmente para a cantoria do Nacional. Temos a união com o autor do livro Parlamentarismo Sim, no núcleo de Piracicaba. E temos também iniciativas de indivíduos nos núcleos, tirando cada vez mais a atenção da liderança e transferindo para cada militante, para que cada um possa, através da sua iniciativa, trazer coisas novas e inovadoras para o movimento. Como, por exemplo, a professora Guacira, em São Paulo, que levou sua classe de alunos para a Casa Imperial, para conhecer Dom Bertrand, uma oportunidade rara, que poucos aqui tiveram na sua escola. O professor Pina, de futebol, que criou a Escolinha de Futebol Império do Brasil, que está fazendo um trabalho excepcional nas comunidades de São Paulo. E temos também iniciativas de valor humanitário, como doações de sangue, doações de alimentos, enfim, tudo que possa vir a ajudar a comunidade local, que é um espírito monarquista, sem dúvida alguma, de sempre fazer o bem ao próximo, independente se seja ou não monarquista, porque é isso que nós queremos no nosso povo. O que nós esperamos para o futuro é que, sem dúvida, além da união que estamos sempre trazendo, a união entre os monarquistas, haja também uma maior difusão dos nossos princípios, principalmente a partir do interior, que é o que estamos presenciando aqui. E eu fico muito feliz e parabenizo todos aqui, porque em São Paulo nós não conseguimos juntar a quantidade de pessoas que temos aqui. Então, isso é um princípio que eu já citei aqui, que é da autonomia. E temos também a união com a juventude em São Paulo, mas também em todo o Brasil, ela se foca em São Paulo, mas tem a intenção de expansão. Tudo isso está fazendo cada vez mais o nosso movimento crescer e ir para frente. E, sem dúvida alguma, vamos chegar em algum momento na restauração. O movimento, no geral, foi esse. Eu espero que tenha sido muito bem compreendido. E, antes de passar a palavra para os compradores aqui à mesa, eu gostaria só de fazer um adendo. Creio que muitos aqui já tiveram a triste notícia, já viram a triste notícia do que foi ocorrido em... Em Blumadinho, obrigado. Em Blumadinho. E nós, do Nação Real, estamos fazendo uma... uma união com outros grupos monarquistas para arrecadação de fundos e de ajuda humanitária para as vítimas dessa catástrofe. Então, se não me engano, um shopping em Jacareí está tendo a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Mas, uma ajuda que pode ser, talvez, muito mais efetiva é uma doação diretamente à Arquite Ossese de Belo Horizonte, que eles vão fazer uma atividade de promoção humanitária na região. Então, eu peço que todos vocês que puderem, que contribuam, vou estar passando depois o link e a agência, a conta corrente da Arquite Ossese para o Comprar de Tiago. E todos que puderem ajudar, por favor, contribuam, porque imaginem vocês, do dia para a noite, perdendo a casa soterrada por escombros de um crime ambiental e com a impunidade que temos aqui, nós sabemos que, provavelmente eles, se vier alguma restrição, vai ser muito tardia. Enfim, espero ter sido muito sucinto, agradeço novamente e vou passar a palavra aos companheiros. parabéns, Federico, Mazana, pelas suas palavras e o seu apelo, também, à solidariedade, ao apoio. Gostei muito do que você falou nesse momento, nós cremos no nosso povo. E ajudar o povo, ajudar o próximo, é muito, muito meritório, precisamos muito. Bem, agora eu convido o meu amigo, André Martins, que tem uma tese muito importante sobre o poder moderador. Por favor, André Martins. senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar fazendo parte hoje desse evento, desse encontro monárquico, porque é uma coisa que eu amo muito e luto muito pela restauração do nosso Império do Brasil. Porque eu tenho certeza, eu tenho toda a convicção que o nosso ciclo de progresso, o nosso grande salto de desenvolvimento foi barrado, foi brecado com a proclamação da república. E a grande maioria dos brasileiros não sabe que isso aconteceu, não sabe por que isso aconteceu. Então, eu acho que a missão de todos nós monarquistas é esclarecer e explicar para todos os outros brasileiros o que nós perdemos com a queda do nosso Império do Brasil. E o poder moderador foi um tema que eu escolhi para a minha formatura do meu curso de administração. Eu queria provar com linguagem técnica para os administradores que o problema do Brasil é má gestão, má administração. E nada mais justo e nada mais eficaz do que poder moderador. Que é a forma mais eficiente, mais eficaz de gerar efetividade, ou seja, de fazer o país desenvolver e crescer. É somente com a ajuda com a existência de poder moderador. Nós muitos falamos de poder moderador, falamos de monarquia, mas muitos não têm noção do que é o poder moderador, até bem, têm mais ou menos uma noção meio vaga, mas não sabem precisar exatamente o que é e quando começou. Para podermos entender um pouco do que seria o poder moderador, temos que recuar bastante no tempo, na escala, na linha histórica. E eu deixo uma frase para vocês que é a seguinte, o problema com a verdade é que a história só é contada pelo lado que vence a guerra. O lado que perdeu não sobrou ninguém para contar a sua versão dos fatos. E a partir da hora que nós pesquisamos, nós procuramos saber a verdade, vamos lendo documentos, documentos históricos mesmo, não aqueles adaptados para o século XX e século XXI, nós constantemente descobrimos que aqueles heróis que nós cultuávamos, na verdade, eles eram os vilões. E muitas vezes aqueles que eram feitos de vilões são os verdadeiros heróis da história. Quem está estudando história aí sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Eu também estudo administração como eu, verifico os fatos. Então, com referência ao poder moderador, o que seria isso? O poder moderador é um poder moderador, é um poder que faz parte das monarquias. Monarquia é um sistema de governo, uma forma de governo, diferente da forma de república que nós conhecemos. Conhecemos república e conhecemos monarquia. Há uma coisa errada, uma ideia errada de que monarquia é coisa antiga e coisa do passado e república é uma coisa moderna. Não. República é quase tão antiga quanto monarquia. República não é uma criação agora dos homens do século XIX e século XX. Ela é muito antiga. Se vamos estudar o início da república, nós vemos menção dela nos estudos de Platão. Mas ela é mais antiga ainda. República já era uma coisa contemporânea a Platão. República e monarquia é coisa mais antiga um pouco. uma república remonta da época de Esparta e Atenas. Esparta e Atenas. Esse sistema república foi desenvolvido mais nessa época nas cidades e estados gregas. Monarquia é uma coisa natural, orgânica, ou seja, ela evolui, ela nasceu naturalmente. República é uma coisa inventada, imposta. Por que nós vemos tantos jovens aqui, tantas pessoas aceitando mais o ideal monárquico? Porque monarquia nada mais é que uma cópia do que existe no básico nosso, que é o núcleo familiar. Nós temos pai, mãe e filhos dentro do núcleo. Aquilo é um reino. E monarquia nada mais é do que isso, estender esse reino para as suas adjacências. As monarquias nasceram já com o homem primitivo. Quando as tribos, quando as pessoas começaram a se aglomerar em tribos para se defender e se proteger dos seus inimigos, eles viram que eles eram mais eficientes, conseguindo se perpetuar. À medida que essas tribos começaram a se unir umas com as outras, havia certas disputas entre lideranças. E essas tribos, onde havia a disputa, ou seja, que foi instituída ali uma rápida república, que eles tinham que eleger um líder, enquanto elas estavam no processo de decisão de quem seria o líder, foram atacadas extintas pelas outras tribos. Que entenderam que era melhor ter um líder vitalício que seria escolhido entre aquele mais valoroso, aquele mais valente, aquele mais dedicado para formar aquela pequena nação, que por direito seria ele, porque a partir da hora que você se dedica mais, você é mais sacrificado também, você e sua família. Então, nada mais justo que você seja reconhecido como líder natural. Esse foi o início básico das monarquias. E a coisa foi crescendo ao longo das eras. Na época de Esparta e Atenas, surgiram as repúblicas, onde o líder era escolhido através de voto. Mas não voto da população, não. Voto de uma parcela. Temos dois exemplos disso, Esparta e Atenas. Muito do que chega para nós hoje, o que nós estudamos de Esparta. Esparta era exemplo de guerra, intolerância, crueldade e sistema périco. E Atenas era exemplo de justiça, sabedoria, conhecimento. Só que, na verdade, não era nada disso. Se vocês forem estudar exatamente como forem, Esparta, tanto Esparta quanto Atenas, elas tinham aliados, outras cidades e estados. Esparta tinham uma atitude de aliados com suas cidades. Atenas tinham uma atitude de dominação, de conquista. E se impor através da violência. ao longo das eras, sempre disputavam, aconteceu um período que Atenas, séculos depois, Esparta não conseguiu mais se manter forte. Deu azar em algumas batalhas e algumas invasões e Esparta se enfraqueceu. Atenas se aproveitou, invadiu, acabou com Esparta e arrasou praticamente com as outras cidades e estados aliadas de Esparta. E esses sofreram pesadamente nas mãos de Atenas. Então, a história que nos chegou foi contada por Atenas. Não conhecemos a versão de Esparta. Entenderam? Aí quem é herói, quem é mocinho, quem é bandido. Enfim, o sistema republicano de Atenas prosperou, funcionou? Sim, funcionou. Mas por que uma república de Atenas funcionou? Funcionou nas cidades gregas. Porque eram cidades-estado. república funciona onde há uma certa delimitação territorial pequena e isso faz com que aquela população tenha a mesma cultura, tenha a mesma raça, tenha os mesmos recursos naturais. Então, aquilo se desenvolve, todos acabam entendendo aquele sistema e ele acaba funcionando naturalmente. A partir que você transpõe um rio, uma montanha, uma planície, outras comunidades terão outros interesses e outras necessidades. Então, começa a haver conflito aí. Se o rei daquela cidade, se o presidente daquela cidade de Estado é daquela, Atenas, por exemplo, ele vai entender mais interesse daquela e não o tanto da outra. Isso já não acontece na monarquia. Por quê? O monarca, ele não é eleito. Ele não depende daquela região circunscrita. Então, ele pode olhar para o interesse de todas as outras regiões. Essa é a diferença básica entre monarquia e república. O rei não precisa ser eleito. Então, ele não tem o rabo preso com ninguém, nem de quem ele colocou e nem para se manter no poder. Certo? Enfim, passaram as eras, avançamos um pouco mais no tempo, ficou esse exemplo no passado. Alguns dizem que o pessoal agora do século XX, XXI, estudando o Pratão, nosso Pratão, falou muito bem da república e a república era o melhor sistema de governo. Não. A república de Platão é uma utopia. Isso é impossível de dar certo. Aquele livro de Platão que fala a república foi uma conversa entre ele e Sócrates e outros filósofos que eles estavam avaliando qual era o melhor sistema, como funcionaria a melhor cidade e Estado. E deram um exemplo de... deram o nome de república. E fizeram várias conjecturas, vários pensamentos ali. E, inclusive, um deles, interessante, eles imaginavam que para a sociedade e Estado dar certo, seria necessário que os filhos, as crianças que nascessem fossem filhas do Estado e não filhas de seus pais e mães. Então, seria necessário casamentos coletivos. Isso. Onde os noivos teriam relações e secreções entre todos eles. Não com a sua mesma noiva, isso é importante. para que ocasionasse que aquela criança que nascesse não soubesse de quem seria a filha. Então, não haveria aquela coisa de família e seriam filhos do Estado. Essa foi a conjectura, está no livro do Lando, vocês vão ver. Então, ao final dessa conjectura, olha só a gama de pensamentos que foram propostos naquela república. Ao final do livro, Platão chega à conclusão que a república não daria certo. Ele mesmo chega, depois de tantos pensamentos, que o filósofo e o cientista tem essa obrigação de afalhar todas as possibilidades. E ele, com o Sócrates, ele chega à conclusão que a república não daria certo, não funcionaria esse sistema de governo. Só que o pessoal que defende a república não cita isso, que ao final do estudo científico de Platão, ele refuta essa teoria. Avançando mais no tempo, tivemos, quando passamos da Idade Primitiva, tivemos três tipos de monarquias. Tivemos a monarquia feudal, a monarquia absolutista e agora a monarquia constitucional. Para aqueles que dizem que a monarquia feudal era uma monarquia cruel, onde o rei tinha poder absoluto, fazia o que queria, não. O rei feudal, ele tinha muito menos poder do que ter um presidente da república hoje. A função do rei feudal não era, eu não podia interferir na administração dos condados, dos locados, das cidades. Era daquele pessoal daquela região. A função do rei feudal era manter os costumes e zelar para aquelas regras que já vinham de gerações sendo empregadas e continuasse sendo empregadas. Por exemplo, uma transação comercial, uma data festiva, direito de propriedade, casamento e tudo mais. Era muito constante um rei às vezes ser assassinado lá. Era mais fácil um rei ser assassinado naquela época do que um presidente hoje. Porque se aquele pessoal achasse que o rei não estava sendo de acordo com o que eles achavam que era correto, coitado do rei. Aconteceu muito isso. Passado esse período, a monarquia feudal durou praticamente por um período de mais ou menos mil anos. Depois disso, tivemos a monarquia absolutista. Durou pouco tempo, questão de 200 anos. Quando os países começaram a se organizar com o Estado, não totalmente, mas começaram a se organizar, alguns deles viram a necessidade de deixar poder demais, poder total na mão dos reis. Ou seja, o poder saiu da mão dos barães, dos duques, dos condes e foi totalmente para a mão do rei. E o rei determinava o que seria e assim por diante. Foi necessário na época, porque se muitos estados não se organizassem, de acordo com a conjuntura, o contexto da época, se eles não se organizassem dessa maneira, seriam extintos como estados, se tornariam tribos novamente. Não vou me alongar nisso, porque não demora muito. Durou 200 anos, não mais do que isso. Esse período da monarquia absolutista trouxe uma série de problemas que a unir alguns países, mas não da forma que uma é comédita. E alguma população começou a se revoltar. O Correio, a tão falada Revolução Francesa, que muitos historiadores aí da esquerda dizem que foi uma revolução contra o poder do rei, que o rei era tirano, era isso e aquilo. Nada disso, é tudo mentira. A Revolução Francesa aconteceu na França porque a França é um país à parte. O absolutismo da França era diferente de Portugal e de outros países, por exemplo. E o contexto do francês é um pouco diferente. Não é, por exemplo, aqui no Brasil nós relevamos muito, perdoamos e muitos problemas sociais, culturais, enfim, nós relevamos. A França tem um histórico de suas tribos gaulesas e tudo mais de serem perigosos entre eles mesmo. É uma desinunião muito forte ali. Inclusive, o sistema de eleições para líder e tudo mais nasceu na França nessa época, no tempo passado. Júlio César se aproveitou disso quando quis conquistar a Galha, porque as tribos todo ano tinham que eleger o seu rei. Então, imagina a bagunça que é toda a eleição. Fazia eleição para tudo. Júlio César não precisava ter eleição nenhuma vez por suas eleições, passeou ali, matou uma inteligente e conquistou a Galha. E essa característica do francês veio até a Revolução. A França estava passando muita fome, um vulcão na Islândia explodiu lá e acabou afetando o clima e a fome assolou muito a França. Esse era o contexto da época. Vários grupos se desentenderam e nasceram os jacobinos e outros outros lá e começou aquela Revolução. A Revolução era contra tudo, contra o que era bonito, contra o que era rico, contra o que tinha propriedade, contra o Estado, contra tudo. Não era contra o rei. O rei só foi morto porque o rei não queria atender os interesses daquele pessoal que estava querendo guilhotinar todo mundo e proibiu que os bispos fossem executados. Então, executaram o rei. Isso que aconteceu. Daí passou para a história que a França fundou a República Democrática e foi para salvar o povo. Nada. Foi uma desgraça danada. Muita gente executada com isso. Certo? Então, temos isso aí hoje. E vem esse contexto para nós de República. Então, nessa época, na transição de Revolução Francesa ao sistema absolutista, o pessoal deu a conta que o sistema absolutista não dava mais certo. Era necessário fazer alguma coisa para consertar isso. Mas qual forma escolher? Os filósofos estudiosos da época pensaram, bom, podemos montar uma República dos moldes de Atenas. E eles pegaram a parte romântica de Atenas. Atenas, basicamente, foi isso. O cidadão comum de Atenas não queria fazer parte do Estado como era o espartano. O espartano, todos eles eram um Estado. Decidiam-se ir para a guerra, decidiam-se ir comercializar e tudo por diante. O ateniense, não. Ele queria passar o seu poder e a sua responsabilidade de decisão do Estado para os políticos. Para que eles ficassem livres e pudessem comercializar, trabalhar e ficarem ricos. Então, eles deram carta branca para os políticos. O cidadão de Atenas, ele tinha muita mais amarras de leis brecando e oprimindo ele do que o cidadão espartano. Olha só como é a República. É uma semelhança com os dias modernos. Enfim, o Montesquieu, o filósofo francês, ele analisou que seria necessário que um Estado moderno, para que ele fosse justo, os poderes teriam que ser divididos. E criou aí o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o país funcionaria bem. Só que Executivo, o Legislativo e o Judiciário muitas vezes não caminham juntos. Tem interesses conflitantes e começam a se degladiar e o país não vai para frente. E muitas vezes, quando eles caminham juntos também, é perigoso, porque talvez interesses exclusos estejam colocados aí. Baseado nisso, surgiram daí as repúblicas, e algumas, desde o começo, as repúblicas para se implementarem tiveram que ser através da força e da violência. Nenhuma república, que eu saiba, se implementou boazinha aí. Teve que matar muita gente para que ela se firmasse e se tornasse o que se tornou. Um cara chamado Benjamin Constant, ele pegou os estudos de Montesquieu e resolveu aprimorar. Ele sabia que esses atributos de executivo, administrar, legislativo, legislar e judiciário de julgar sempre foram atributos do rei, do rei primitivo. O rei primitivo, ele fazia as leis, ele as executava e ele também administrava o país. Só que o rei fazia uma outra coisa. Ele cuidava dos interesses do Estado. Estado é diferente de governo. Governo administra. Estado é outra coisa. Estado é formado por território, população e governo. Governo é uma das integrantes do Estado. Certo? Então, o rei zelava para que os interesses do Estado não fossem lesados. Porque, muitas vezes, o governo, os três poderes que constituem o governo, lesam os interesses do Estado. A obrigação de um rei é zelar pelos interesses da nação. Vocês sabem o que é a nação? Se alguém me responder que é o povo, eu digo que não. A nação não é o povo. A nação é o povo que hoje habita o país, mas também é o povo que ainda vai nascer. O presidente não se preocupa com o povo que vai nascer, se preocupa com o agora. O rei não, ele se preocupa com os que vão nascer. se nós destruímos a nossa nação hoje, o que vai sobrar para os nossos netos e para os nossos bisnetos? O presidente pensa a curto prazo, rei a longo prazo, gerações. Então, Constant, ele percebeu o seguinte, que Montesquieu esqueceu de descrever o quarto poder, ou seja, o poder moderador, o poder do rei que fica acima de todos esses outros poderes. Então, o que acontece? Como eu disse, monarquia é uma coisa orgânica. Então, o poder moderador não é uma coisa que foi inventada, ele já existe. Os outros três poderes são atributos abaixo do poder moderador, os três poderes de um rei. Então, eles descobriram que o Estado moderno precisava que fosse tirado tanto o poder absolutista das mãos do rei, que fossem repartidos, que judiciário, executivo e legislativo, mas que o rei ficasse com o poder principal, o poder moderador. Para que ele pudesse supervisionar os outros três poderes, para que um pudesse se sobrepor ao outro e os três poderes não entrassem em conflito entre eles. Nós vimos muito aí o problema de três poderes, um se interpondo com o outro. Executivo interferindo no legislativo, legislativo interferindo no judiciário, judiciário fazendo ativismo judicial, muitos dos problemas já no Brasil e principalmente na França ainda. Vocês não acham que a França é um exemplo de administração porque a coisa está horrível. Vocês estão vendo as manchetes por fora aí. Baseado nisso, aqueles homens do século XIX, eles tiveram uma ideia muito interessante. Eles criaram, então, a monarquia constitucional. Uma sacada nova. A monarquia constitucional era uma nova coisa, um sistema moderno de governo, muito diferente de monarquia tradicional e muito diferente de república. Pegavam o que melhor tinha numa república e o melhor que tinha numa monarquia. A monarquia constitucional foi necessária porque não podia mais no mundo moderno aceitar que um cidadão não tivesse a proteção dos seus direitos e das suas liberdades, coisa que na monarquia subnotista ele não tinha. Não podia mais aceitar isso. Era precisado ter liberdade e proteção a esse cidadão daquele país. Mas, muita liberdade demais e muito direito viram uma grande bagunça. Então, era necessário proteger o Estado daquele cidadão que ia ter um monte de deveres. Então, o poder do Estado tinha que ficar com o rei. Nasceu, então, a monarquia constitucional. E eles não conseguiam, então, definir como seria o poder do rei para atender, para cuidar do povo que o próprio povo não se implodisse, não destruísse o seu país. Constant deu essa ideia que era necessário que se fizesse isso. Mas, não sabia como definir aquilo. Mas, nós tivemos uma grande graça, uma grande alegria de termos no destino do nosso país um homem chamado Dom Pedro I. Dom Pedro I, junto com seus legisladores da época, fizeram a Constituição de 1824 e nela eles determinaram, deram nome a esse poder, chamaram ele de Poder Moderador e definiram quais eram as atribuições do Poder Moderador. O que o rei podia e o que o rei não podia, por causa do Imperador. Não é? Esse Poder Moderador, Dom Pedro I, não implementou somente no Brasil. Também implementou em Portugal, quando foi reino em Portugal, quando venceu o armão dele na guerra. Isso, o Poder Moderador, ele possibilitou que tanto o Brasil quanto o Portugal tivessem um grande desenvolvimento e pacificação enquanto foi empregado. Através do Poder Moderador, Dom Pedro I, ele deu início ao nosso país. Dom Pedro II conseguiu pacificar o país e conseguiu imprimir grande desenvolvimento. Por quê? Todas as crises econômicas e políticas que existiam no país, o Poder Moderador conseguia concentrar. Como que ele funciona na prática? Veja bem. O rei, o Imperador, ele reina o governo por conta do presidente do Conselho de Ministros e o presidente escolhe seus ministros e administra o país. O rei supervisiona as ações do primeiro-ministro. O primeiro-ministro não fica solto para fazer o que quer, não, mas ele tem que prestar contas ao imperador do que ele fez e do que ele quer fazer. E os ministros são escolhidos pelo primeiro, pelo presidente do Conselho, que é, no caso, muitos agora chamam de primeiro-ministro. Eu gosto de chamar presidente do Conselho porque é invenção do Brasil, então sou muito tradicional. os ministros que o presidente do Conselho escolher vão passar pelo privo do Imperador. Se ele não gostar, pode perguntar esse cara, ele não vai continuar. É muita coisa diferente hoje, que tanto ministro incompetente, tanto ministro corrupto tivemos aí. Eleições. O povo, o voto era distrital. Cada distrito tinha direito a tantos deputados. Não precisava votar em paraquidista de outra região. Votava naquele cara que ele conhecia, que ele sabia. e ele era fácil de cobrar depois. Eles elegiam seus deputados e o deputado formava a Câmara. Dentro daqueles deputados, o Imperador escolhia um deles que ele achava que tinha condições e colocava o cara lá. É injusto? Não. Eu acho muito certo. Porque quando você vota no cara, você vota com a emoção. Você é afetado pelo marketing político. Vai pelo sorriso do cara, pela aparência. E o cara acaba ganhando. De repente, ele se mostra um grande incompetente, até um corrupto. Então, o rei, ele escolhe sem emoção. Ele vê justamente a capacidade do cara. E a grande sacada, o grande bom do poder moderador é o seguinte. Se aquele primeiro-ministro estiver fazendo besteira, estiver sendo corrupto, o rei pode destituir aquele cara, destituir aquele governo. E até se o cara for incompetente também. Você pode trocar aquele primeiro-ministro. O rei tem esse poder. Esse é o poder do poder moderador. Destituir o executivo e também destituir o legislativo. Se o Congresso estiver atrapalhando o executivo, fazendo manobras para que políticas não sejam aprovadas, estiver, então, lesando a nação, o imperador destitui também o Congresso e convoca novas eleições. E com o poder judiciário, ele pode interferir? Não. Não? Não. Não pode interferir. E isso é excelente, porque na Constituição dizia isso, que ele não podia interferir. Porque se um juiz está fazendo o trabalho dele com medo de que se ele desagradar o imperador, ele seja demitido, ele também vai fazer o trabalho dele bem feito. Então, isso é muito bom. Há essa proteção. Ah, mas se o juiz for incompetente e for corrupto também? Veja bem, ele não pode interferir, mas o imperador pode o quê? Ele pode suspender o magistrado em caso de má conduta. Suspende o cara da função, já é uma grande coisa, não tem poder para fazer mais nada. Suspende e joga ele para o conselho de ética, onde ele vai ser julgado pelos outros juízes, promotores e embargadores, sei lá mais o quê lá, se o cara tem competência ou não. Se ele for bom, ele continua. Se for uma justiça do imperador, um erro do imperador. Se for mal, está cortado ali. Também, para o Ministério Público, funcionava mais ou menos assim. E outra coisa, ele não interferia nas decisões, mas ele podia comutar penas, ou seja, se o juiz deu uma... A pessoa entrava com recurso para o imperador. Ele via que tinha base, ele podia mudar a pena. Ao invés do cara ser preso, ele podia fazer uma outra coisa. Serviço comunitário. Podia brandar a pena, diminuir a intensidade da pena, e ele também podia, em caso urgente, conceder até indulto, ser perdado daquela pena. Isso. Era assim que o poder moderador funcionava. E isso ajudou muito o Brasil. Isso é um parlamentarismo. Diferente do que vemos na República. se nós estivéssemos hoje, se fôssemos...